E agora, vamos ver quem participa comigo no quadro de hoje, Alô! Alô, moção, tudo bom? Agora ficou muito ótimo demais, quem está falando? É a Amanda! Amanda, pra quem não conhece, ela é linda, até com falta de ar. Ô, ninguinho! Amanda, por você, eu mando alisar os cabelos do Davi Luiz com ferro de engomar. Ei, rapaz! Amanda, você é um autógrafo do Neymar num cheque em branco. Ei! Amandinha, você fala de que lugar, Amanda? Na França, de Mendechauffin. Mendechauffin, Mendechauffin. Salô, mamãe, como vai tu? Eu vou muito bem, e você? Atenção, Amandinha, vamos ver, já está ligada a máquina, já está ligada a alta, atenção, confio na sua mente. Boa sorte pra você! Se a raça leva um sorte de... Três mil e oitocentos vakers! Boa sorte para Amandinha, direto da França, que participa aqui do quadro! Máquina, máquina da verdade! Atenção, Amandinha! A primeira situação de hoje é a seguinte... Seu marido deu ingressos da Copa pra todo mundo, menos pra você! Qual é a sua reação? Letra A? Liga pra polícia e diz que é tudo ingresso falso! Letra B! Compa o ingresso de cinco mil num cambista com o dinheiro dele! Letra C! Pensa que ele não te levou pra não te tirar do conforto do lar! Ah, eu sou bem compreensiva, moção! Eu penso que ele não me levou pra não me tirar do conforto do lar! Aí, Letra! Tá mentindo! Tá mentindo! Tá mentindo! Tá mentindo! Tá mentindo, sim! Acho que é porque ela ficou indecisa! Ela mentiu! Não senti firmeza ou não? Ela tá mentindo mesmo! Vamos pra outra! Atenção, Mandinha! Mais uma situação a mais naquilidade! Atenção! Assistindo ao jogo pela TV, você vê seu marido cochichando no ouvido de uma lora gostosa lá no estádio! O que você pensa? Letra A? Que ele tá marcando um motelzinho na saída? Letra B? Que ele tá pedindo o número do telefone dela? Ou letra C? Que ele tá só ensinando a ela o que é um impedimento? Ó, eu não sou... Nada é ciumenta! Então, eu penso que ele tá só ensinando pra ela o que é impedimento, essas coisas! Tá mentindo, Amanda! Mentirosa! Toda não! Toda não! Mas você acha? Tá! Ela tá mentindo! Vamos pra outra! Atenção agora! Valei no prêmio ou então choque! Atenção, Amanda! Sua bolsa estourou! E seu marido disse que só te leva pra maternidade depois do jogo do Brasil! Qual é sua reação? Letra A? Chama um táxi e vai só! Letra B? Liga pro seu ex e vai com ele! Ou letra C? Aguenta a dor, espera o jogo acabar e prepara um tiragosto pra ele! Moção, já falei que eu sou compreensiva! Mulher que é mulher mesmo, aguenta a dor e espera o jogo acabar e ainda se ele pedir eu ainda faço uns aperitivinhos pra ele e pros amigos dele! Aí mente! Mentiu! Mentirosa! Olha o leio! Deixa pra essa máquina pega no pé! Mentirosa! Mentirosa! Mas infelizmente a mandia mentiu e vai levar um choque agora na orelha! E aí! 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 Você fez essa emuleção mole da orelha dela! Só duas estrias dela que tava com essa! Amanhã vai mandar um beijo, um cheiro, um abraço pra alguém! Fica à vontade, minha príncipa! Ah, Moção! Eu queria que você mandasse um abraço pro Samir, que é um rapaz, um brasileiro que mora aqui também! Ele faz aquele globo da morte na moto, sabe? E ele escuta você todo dia! Toda vez que ele vem aqui em casa, ele tem que escutar você! Manda um abraço! Alô, Samir! Um abraço! A próxima apresentação, bote minha sogra na garota! E aí! Ei! Você mente, fala a verdade! Pois então se inscreva no site, você pode ser próximo a participar aqui do quadro! Máquina, Máquina da Verdade! E aí! E aí!